Olha só como eu transformei a parede cabeceira do meu quarto com rodapé de EVA do meu rodapé. E já quero deixar a dica que vai ter Black Friday do meu rodapé até o dia 28 com 25% de desconto nos principais produtos. Pro meu projeto eu utilizei 1 com 5 cm de largura. Eu queria fazer uma paginação diferente. Pra isso eu comecei aplicando os pedaços de baixo pra cima, passando um pouco da metade da parede. E depois de cima pra baixo, cruzando com os que estavam embaixo. E ficou assim o resultado.